E eu achei legal, porque falaram, olha, você vai lá e tal, e o projeto é bem informal, é uma sala pequena, eu até poderia olhar sobre as pessoas, mas era uma proposta assim, cantar as músicas e falar um pouco das músicas, aí eu entrei no palco e vi, parece aqueles programas de televisão, então eu estou me sentindo naqueles programas de televisão hoje, vocês são minha patéia, muito obrigada pela presença, eu estou muito feliz de estar aqui. Fica boa! Eu vim aqui apresentar essas músicas, do jeito que elas foram feitas, e falar um pouco delas, assim, do jeito que eu gosto de tocar em casa, como se eu estivesse em casa e vocês estivessem aqui, então, uma pena, porque a bebida acabou. Então, a gente vai ter que ficar, esse tempo sim é seco, mas, enfim, finalmente estou em Minas, isso é bom. E vou tentar não ficar falando muito, muito, porque eu sou um pouco prolixo. A primeira música, ela, é inevitável que eu faça ela como a primeira música, porque ela foi, eu acho, uma das primeiras músicas que eu escrevi, quando eu tinha uns 15 anos, e eu sempre abria os meus sons no ocidente, lá em Porto Alegre, lá atrás, a gente vai começar do início. Olha a toa. Olha a toa. Hoje eu cansei de saudade e vou mandar te trazer, nem que precisem mais, de mil cavalos brancos pra te convencer. Nessa espera eu te guardo numa redoma, Disse-te que eu desci quando cantava naquele dia em que eu te conheci. Se eu fosse um rei, eu te dava abrigo no meu país, mas eu não sou. Por isso segues como exilado sem saber de mim. Hoje não importa nem seu nome, insisto em ti. A afirmar que essa espera é só, é só uma dota que só se faz transbordar. Se eu fosse rei, você espera, juro faria. Seja-te um ser muito maior do que tu sonhas, Muito mais livre que se possa crer. Na, 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 na... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL